Através de denúncias, os policiais do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil prenderam três jovens com 3 kg de droga tipo maconha no Beco Ayrton Senna, bairro Teixeirão Eles foram identificados como Alexander Bandeira da Silva, vulgo Leleco, de 20 anos Júlio César Gonçalves, de 19, e Igor Otaviano, de 18 De acordo com informações dos policiais, Alexander seria o responsável pela droga Já os outros dois atuavam como aviões para o transporte até outras regiões Nós recebemos aqui várias denúncias referente ao Alexander, vulgo Leleco da atuação dele no tráfico de entorpecentes ali na área do bairro Teixeirão Foi feito campanha, averiguação lá naquela área e a gente conseguimos visualizar a movimentação suspeita na residência dele Em seguida foi feito o pedido do mandado de busca e foi definido esse pedido e hoje pela manhã nós cumprimos esse mandado de busca e logramos êxito em encontrar essa quantidade entorpecente lá na residência dele A boca de fumo funcionava na casa de Leleco Dois menores também estavam no local no momento da chegada da polícia A boca de fumo funcionava na casa de Leleco Dois menores também estavam no local no momento da chegada da polícia Os três indivíduos maiores, os três adultos que foram apresentados pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas e também pela corrupção de menores E posteriormente serão encaminhados ao presídio provisório de médio porte, o Pandinha onde permanecerão à disposição da justiça Este indivíduo Leleco aí já há algum tempo vinha sendo investigado pela polícia Tínhamos inclusive outras informações prestadas por populares e agora ele responderá pelos seus delitos ele e os seus parceiros pelos seus atos ligados ao tráfico de drogas Após serem ouvidos pelo delegado os três deverão responder por tráfico de drogas e aliciamento de menores Com a imagem de Juarez da Silva, Larissa Malta para o Rondônia Urgente E aí